Pedro II é conhecida por ter em suas terras a valiosa Opala, mas que hoje sofre a falta de um precioso líquido, a água. O açude ao lado da cidade está com nível visivelmente baixo. Cerca de 26 mil pessoas dependem diretamente do açude. O abastecimento, realizado através da Agespisa, mostra-se comprometido em um futuro bem próximo. Na realidade eu não sei nem o que vai acontecer aqui na nossa cidade com essa crise de água que está. Na minha casa mesmo está com uma semana que não cai um pingo d'água. É, realmente já está faltando, né? A gente tem dia que vem, tem dia que não vem, mas a gente vai pedir a Deus que tenha tudo certo. O local onde estou neste momento já foi encoberto pela água. O açude Joana já teve mais de 40 metros de profundidade. Hoje, o seu principal ponto não chega a passar de 10 metros. Com apenas 20% da capacidade, o nível do açude vem caindo de forma rápida nos últimos anos por conta da estiagem. É como assistir e esperar o açude morrer. A água do açude Joana vem desta fonte, no olho d'água chamado Pirapora, localizado no bairro Chapadinha. Segundo a GESPISA, uma das soluções encontradas é retirar a água diretamente deste local, tratar e distribuir para a população. Outra solução que está sendo colocada é a escavação de poços. Tanto é que nos últimos meses, seis foram escavados no município. Porém, não são consideradas soluções definitivas. Tanto é que nos próximos dias haverá racionamento d'água. Eu creio que vai acontecer gradativamente. Vamos supor, a gente vai parar o sistema duas horas, durante o dia, ou após aumentar, né, para três horas, quatro horas. Vai ser de acordo com a vazão que dá a água do açude Joana. E tem gente já preparada para enfrentar o racionamento de água. É importante. Você colabora? Vai lá, bora, na hora. É, realmente precisa, porque a água está muito pouca, né, pouca demais. Aí a gente vai fazer um racionamento para ver se melhora, né. Apesar das projeções negativas, ainda encontramos quem pensa bastante positivo sobre a possibilidade do aumento do nível do açude. Na verdade, é um Pedro Segundense de fé. Mas a gente vai pedir a Deus que tenha um inverno bom, que a gente depende muito do inverno, né. Que tenha um inverno bom, que Deus quiser mandar inverno bom para nós e vai ter, né, água para nós, um Pedro Segundo. Se Deus quiser. E aí E aí